E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Um grid de pobre, será que existe mesmo? Uma dúvida do nosso amigo inscrito no canal, mandou um recadinho e disse, Tarcígio, fala mais sobre aquele inversor, o on grid do pobre. Aí eu disse, qual? O azulzão, o proibidão. Aí eu disse, por que on grid de pobre? Aí ele me respondeu e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Como funciona esse aparelho aqui? Por que ele é o proibidão? E por que o amigo chamou de on grid de pobre? Vamos te explicar agora, após a vinheta. Só te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho. Olha ele, olha ele. Sininho, pra que o sininho, Tarcígio? Alguns dizem, Tarcígio não toca esse sininho não, que dói, me desculpe. Mas o sininho é o símbolo aí do canal. Pra que serve o símbolo, o sino, no YouTube? Pra quando o vídeo subir, você receber a notificação. Olha, o canal ali do Caba lançou um vídeo. Vamos assistir aquela vídeo-aula gratuita, ou aquele conteúdo sobre energia solar off grid agora. E aí você recebe essa notificação. E também os seis primeiros que pedem o salve nesse vídeo, vai sair aí no vídeo subsequente. No próximo vídeo aí do canal, você vai assistir o salve. Não esquece de visitar as galerias de vídeo-aulas aí gratuitas. São aulas que compõem aí muitas das perguntas que os amigos fazem nos comentários. Praticamente um curso de energia solar, nós temos aqui em aulas divididas. Tem reponta. Quer aprender a dimensional? Disjuntou. Tá aqui na galeria. Quer aprender a quantidade de baterias? Tá aqui. Quer aprender a quantidade de placa? Tá aqui. Tem aula nas galerias de vídeo-aula. Então, não deixa de visitar as galerias de vídeo-aula. E gostou de qualquer aula aí do canal, inclusive desse vídeo? Taca o like. Taca o like rapidinho. E você continua recebendo conteúdo gratuito. Vamos agora, pessoal, à explicação de por que o amigo chamou um grid pobre. Quando eu questionei, por que, amigo? Você está dizendo que o azulzão, o proibidão, é o on grid pobre. Ele disse, Tarcísio, veja só os orçamentos para você montar um sistema on grid. Hoje já baixou muito, comparado à realidade de antigamente. Porque às vezes você ia fazer um sistema aí para produzir 300, 50, 400 kW por mês. E você tinha aí orçamentos que beiravam 50 mil reais. Hoje caiu muito. Hoje você, por menos da metade disso, consegue um sistema desse. Mas mesmo assim, é um valor alto para você desembolsar. E aí ele disse, então, quando o pobre quer fazer um sistema on grid, ele recorre ao proibidão. Aí, vamos falar um pouquinho também, por que o proibidão. Como vocês sabem, o sistema on grid, para você injetar aí na rede da concessionária, aquele que não tem bateria, você vai pegar as placas solares, ligar no inversor. Pode ser que inversor, micro inversores. Depois vou mostrar o que está aqui. Aí temos os inversores strings, são aqueles maiores, mais potentes, onde você vai somar inúmeras placas ali, insere paralelo e vai trazer energia contínua para ele. Ele vai transformar em energia alternada a C, 110 ou 220, e vai injetar na rede da concessionária. Se no mês você consumir mais do que você produziu, você não guarda o crédito. Você só abateu ali o valor dos seus kilowatts e você gerou mais do que você consumiu. Você gerou mil kilowatts no mês, um megawatt no mês e só consumiu 500, vai ficar ali os 500 para o mês com a validade aí de 5 anos. Esse seria o sistema on grid. Só que para ter esse sistema, você tem que montar ele, homologar. Homologar é o que? Receber a confirmação da entrada. Eles autorizam a montagem, você monta, depois eles vêm fazer a vistoria. Se tiver tudo ok, projetinho, pelo engenheiro, pelo técnico, e tenha credencial, etc. Eles homologam, confirma. E aí você pode utilizar o sistema injetando na rede da concessionária. O que muitos fazem com a chegada dos inversores da China com o proibidão. E aí você vai saber por que o proibidão. Porque esse tipo de inversor, ele vem com um sensor, esse sensorzinho aqui. Você liga esse chicote aqui em cima e esse sensor vai em uma das fases, se for monofásico, uma fase e um neutro, você vai botar ele aí na fase da entrada da concessionária. Passou do relógio, antes de ir para a sua casa, para as cargas, bota aqui. E aí ele vai detectar a carga que está sendo consumida. Se estiver consumindo aí, por um exemplo, 200 watts por hora, e ele estiver aqui, esse aqui é um modelo de 1000 watts. Você botou aí 1300 watts em placa, e ele vai produzir aí até 1000 watts, injetar na rede da concessionária até 1000. Porém, se você não tem um sistema, que deve ser assim, viu? A maneira correta de utilizar sistemas on grid é homologado. Você não tem homologação, você não pediu autorização à concessionária. Se você pegar qualquer inversor, grid tile, ou um inversor aí on grid, e colocar na rede, o que é que pode ocorrer? Se sua carga na casa for mais baixa, ah, eu estou consumindo 100 watts e eu vou injetar 200 aqui. Esse excedente vai contar como consumo, você vai pagar mais. E com esse aparelhinho é diferente. Se você tiver, ah, vou consumir aqui 500 watts, e eu poderia jogar 1000, ia aumentar sua conta em mais 500. Mas o que é que o sensor faz? O sensor informa disso. A casa está consumindo 500 watts, então eu vou mandar só 500. Aí, durante ali o dia produção solar, ele manda de acordo com o que está entrando na concessionária para anular esse consumo. Praticamente, ele não puxar da concessionária, ficar compensando, ah, está entrando 400. Então, eu tenho aqui os 400, eu vou mandar esses 400 e vai ficar um consumo ali risório de 3, 4 watts, que é só o do consumo do aparelho. Se a carga for maior, o aparelho produz 1000 watts. E a carga da casa for 1000, ou for 2000, aí ele vai abater esses 1000, vai dizer, estou injetando 1000, a concessionária só está mandando 1000. E aí você economizou 1000 watts por hora com esse sistema. Por isso que ele é o proibidão. Ele tem esse sensor e faz com que não conte a energia injetada como consumo. Aí você diz, vai gerar crédito? Não. Primeiro que é um sistema fora da legalidade. Se você não tem homologação, você não pode conectar nenhum inversor na rede da concessionária. O que foi que fizeram? Criaram esse tipo de inversor só para burlar o sistema, mostrando aí que a produção não vai contar com o consumo. Aí muita gente pega e diz, não, botei, eu tinha um ar-condicionado na minha casa, numa oficina, no escritório, eu ligava de 8 da manhã até ali as 2, 3 da tarde. Estava ali 1000 watts contínuos. Algo que foi que eu fiz na entrada do ar-condicionado, ali no fiozinho que vai para o ar-condicionado, botei o proibidão. Aí, ao invés de usar 1000 watts da concessionária, quando tem sol, ele já manda 1000. O ar-condicionado é de 1200, no máximo vai consumir 200. E aí tem vários arranjos que o pessoal vai montando esse proibidão para poder utilizar e diminuir seu consumo. Como disse, a gente aqui estuda todos os aparelhos que temos aqui para fins didáticos. E nós não recomendamos o uso desse aparelho para sistema OnGrid sem homologação. Para efeitos de dados, estamos explicando como ele funciona. E é por isso que o amigo disse, como não precisa homologar, não vai gastar esse horror de dinheiro, então basta botar aí umas plaquinhas nele, 1000 watts em placa. Um inversor desse de 1000 tem um modelo de 2000, você botaria mais de 2000 watts de placa com a folguinha para gerar 2000, esse aqui botaria uns 100, 1200 para tentar gerar os 1000 watts. E aí utilizaria um sistema OnGrid sem homologação. Por isso que seria o OnGrid de pobre, segundo o amigo inscrito. Eu digo, vou levar o seu questionamento para falar um pouco sobre o proibidão, o azulzão. Se você tiver mais dúvidas, vou até fazer um teste. Vou fazer um videozinho aí, vou colocar aí 1200 watts em placa nele aqui. Vou colocar uma string com 600 watts em paralelo com uma placa de 665, vai dar aí 1200 e pouco. E vamos ver quanto esse bicho consegue injetar. Se ele chega aí aos 1000 watts de pico, ele promete. Quer saber mais informações sobre ele? Vou deixar aí um linkzinho para você clicar e acessar. Inclusive, se eu não me engano, tem estoque no Brasil desse bichão aí, para você conhecer. Olhe lá as características técnicas dele. Mais dúvidas? Já emendando. Cadê? 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 Olha, 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 olha. Aqui, vamos ver quem foi. Cabe, bom. Cabe, ligio. E pique garantindo o seu salve. Xiii, xiii, xiii. Nosso amigo Sérgio, membro do canal de Ariquemes, Rondônia. Nosso amigo... Cadê? Amauri, Moisés, da Rocha, da Rocha, de Lábrea, no Amazônia. Grande abraço ao amigo. Nosso amigo e membro do canal Frank Winker, lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Olha os membros aí, botando para lá. Nosso amigo Jander Lima, lá de Manaus, no Amazônia. Cheio grande a aula. Nosso amigo Sérgio Ferreira, de São Gonçalo, Tribabó, Filho de Janeiro. Olha ele. Nosso amigo, quem mais, que mais, membro do canal. Cadê? Marco Moreira, lá de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Grande abraço ao nosso amigo, membro do canal. Vou deixar um vídeozinho aqui no final do vídeo. Tem um link promocional aí que está tendo várias promoções de estoque no Brasil. Com desconto aí, o dólar caiu. Aproveita e confira esse link aí no comentário. Fique fácil.